Pessoal, boa tarde. Tô aqui na Guarumotos, na Honda. Guarumotos de Guarulhos. Retirando a XRE Rally. Como eu falo pra vocês, moto centralizada, sem utilizar o pezinho. Não vai de lado. Serviço profissional. Se você precisar retirar uma moto zero aí, ou uma moto que você comprou em outra localidade, liga pro Motosocorro. 948-666745. WhatsApp também para orçamentos. Valeu? Vou mostrar mais uma vez daqui. A moto é muito bonita. Lançamento XRE 300 Rally. Valeu, pessoal. Um abraço.